Ó, vamos falar agora sobre a Nova Palhano? Ó, eu quero... Volta aqui pra mim, Diegão. Eu queria dizer o seguinte. Eu, Gustavo Parra, nunca vou criticar o desenvolvimento da cidade. Pelo amor de Deus. Entenda bem o que eu vou dizer. É importantíssimo, é essencial, é básico que a Prefeitura e os investidores pensem na cidade do futuro. Pra evitar o que acontece hoje, por exemplo, na Gleba. A Gleba foi planejada? Não foi. Os prédios foram surgindo. Era um monte de chacra. Foi surgindo prédio, 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 prédio. Você não consegue andar. Dá seis da tarde em top. Eu pego os carros por aplicativo, os caras falam pra mim, Parra, corrida na Gleba, cinco e meia, seis horas. Eu não pego. Porque eu vou andar pouco, vou receber pouco pela corrida e vou ficar uma hora plantado lá na Gleba, porque o trânsito não anda. Então, pra evitar o que acontece na Gleba hoje, esse adensamento de prédios, que parece São Paulo, eles estão planejando um novo bairro. A cidade vai se deslocar. Também na Zona Sul, aqui, ó, que bacana essa foto. Obrigado, Diegão. É um novo empreendimento. Só que, ao mesmo tempo, nós precisamos pensar na Londrina do presente, de 2022, do dia 14 de dezembro, com todos os problemas que a cidade tem. Ah, Parra, mas são erros do passado. É o atual que tem que corrigir. É assim que funciona. O Guilherme Batista vai conversar comigo, porque ele preparou uma reportagem especial, detalhando o que é a nova Palhando, mas sem deixar de mostrar os bairros atuais, que têm problemas e têm que ser resolvidos. Né, Guilherme? Exatamente, Parra. Uma coisa não exclui a outra, né? É muito importante ver a prefeitura se planejando para a execução aí desse novo bairro, para a criação desse novo bairro, mas a gente sabe que existem outros diversos pontos da cidade que continuam sofrendo com a chamada infraestrutura básica. Em alguns não tem nem esgoto, em outros as ruas estão todas esburacadas, estradas de terra, e a gente vem mostrando isso aí ao longo dos últimos tempos aqui no Balanço Geral, tentando realmente ser a voz do morador e tentando cobrar o poder público por isso. A nova Palhando, Parra, ela vai ficar localizada, inclusive, bem próxima à Gleba Palhando, na zona sul aqui de Londrina. É um grande, uma grande área que hoje em dia é tomada por uma plantação de soja, e os investidores, as empreiteiras, já começaram a se movimentar para começar a planejar a construção de edifícios comerciais e residenciais nessa área. Hoje, eu e o nosso cinegrafista, o Marcelo Bonomini, nós visitamos ali o local. O Bono, inclusive, fez imagens de drone para a gente ter, inclusive, a dimensão do tamanho dessa área. São 60 lotes de 24 mil metros quadrados cada um, e cada um desses lotes, pelo menos essa é a intenção, deve receber realmente um empreendimento. Ou um edifício comercial, ou um edifício residencial. O potencial de construção, de acordo com o que foi divulgado pela Prefeitura, gira em torno das 10 mil unidades habitacionais. Então, é praticamente uma cidade, né? Um novo bairro que tem realmente um tamanho de uma cidade pequena do interior do nosso estado. E o planejamento é importante nesse caso, Parra, porque a Prefeitura, ela vai querer trazer, junto com os empreendimentos, todos os equipamentos públicos necessários para que as pessoas possam viver de forma bastante tranquila, de bastante... Que elas consigam ter acesso a esses equipamentos de uma forma bastante fácil nesse novo bairro, na chamada Nova Palhano. Então, a gente até teve acesso a algumas imagens que foram apresentadas durante uma reunião lá na Prefeitura no dia de ontem. E a gente vai ter, então, um grande corredor verde cruzando ali, dividindo aí esses blocos de edifícios nesse novo bairro aqui na Zona Sul de Londrina. E nesse corredor verde, a Prefeitura pretende instalar posto de saúde, escola, ciclovias, muitas praças, os equipamentos públicos realmente para trazer aí uma qualidade de vida melhor para esses moradores. E aí a gente tem também, claro, a Prefeitura também vai precisar tirar do papel rua asfaltada, uma vez que essa área, essa grande área, ela é realmente a emargiada por duas estradas, mas são estradas de terra. É um local que vai precisar passar por um sistema, claro, de iluminação, de rede de galeria pluvial, água e esgoto. Ou seja, vai ser preciso realmente realizar uma parceria entre a iniciativa privada que vai construir os prédios e o poder público que vai acompanhar a construção de todos esses empreendimentos e ao mesmo tempo executar, claro, toda essa infraestrutura. Como você disse, a gente preparou uma reportagem trazendo mais detalhes aí, inclusive da previsão de investimento por parte do poder público. A gente soube da Prefeitura que o município pretende usar parte daqueles 100 milhões de reais que foram emprestados da Caixa Econômica Federal há alguns meses para fazer o recape das ruas aqui na cidade. Parte desse valor, segundo o município, deve ser destinado para fazer ruas justamente ali nesses novos loteamentos. E, ao mesmo tempo, em que a gente detalha, para o nosso telespectador, como é que esse projeto vai funcionar, a gente também traz problemas antigos de infraestrutura enfrentados por moradores aqui de Londrina. Fomos até o local onde vai ser aí a Nova Palhano, mas fomos também lá no conjunto União da Vitória 6, também na Zona Sul de Londrina. É engraçado que uma viagem de 5, 10 minutos de carro dividem duas realidades completamente diferentes. E, por lá, conversamos com moradores que há 20, 30, até 40 anos esperam por essa infraestrutura básica. Tem rua lá no União que não tem asfalto. A gente encontrou, inclusive, o esgoto correndo a céu aberto por diversos pontos ali no bairro carente da Zona Sul da cidade. Então, a intenção agora é realmente fazer uma reflexão, mostrar o desenvolvimento de um lado, mas também os problemas que continuam sendo registrados em outros bairros aqui da nossa cidade. Vamos conferir na reportagem. São 60 lotes de 24 mil metros quadrados cada um. O potencial de construção gira em torno das 10 mil unidades habitacionais. A área, hoje tomada pela plantação de soja, fica entre a Gleba Palhano e os condomínios de luxo da Zona Sul, um dos pontos mais nobres e valorizados da cidade. O projeto ousado é para a criação de um novo bairro. Uma parceria entre o poder público e a iniciativa privada que contempla, além dos empreendimentos residenciais e comerciais, infraestrutura básica, um corredor verde cruzando a área de ponta a ponta e equipamentos públicos, como ciclovias, praças, escolas e postos de saúde. Nasceu de uma demanda. De repente, essa área começou a receber pedidos de diretrias para implantar empreendimentos e nós começamos a analisar lote por lote, caso a caso, e, de repente, a própria Secretaria de Educação levantou a preocupação. Escuta, se a gente fizer lote a lote, cada lote vai dar uma areazinha de dois mil metros que não é suficiente para fazer uma escola. E vai acontecer o que aconteceu na Gleba Palhano, que foi um empreendimento maravilhoso, mas acabou não tendo espaço para uma escola, para um posto de saúde, mesmo o sistema viário deixou a desejar. Então, para evitar isso, é que nós começamos a trabalhar no sentido de fazer uma macro diretriz, uma diretriz única, não uma para cada lote, e concentrando todas as doações, porque no loteamento a empresa tem que dar o sistema viário e tem que dar 12% de praça e de área para a escola, posto de saúde, etc. Então, nós fizemos a macro diretriz. Para acelerar o início da construção dos empreendimentos, a Prefeitura pretende tratar todos os lotes que vão compor o novo bairro como se fossem um só. O que isso significa na prática? Vai ser preciso aprovar apenas um projeto no IPU, o Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano aqui de Londrina, que é o órgão responsável por regulamentar e analisar de forma técnica o uso dos terrenos. Depois que esse conjunto de regras gerais passar pelo aval do órgão, os empresários vão poder cortar caminho e ir diretamente à Secretaria de Obras, que é a responsável por liberar as licenças e os alvarás necessários para a construção dos prédios. A Prefeitura também promete empenho máximo para a construção dos loteamentos, que vão contar com ruas asfaltadas, rede de água e esgoto e iluminação em LED. O município pretende usar parte dos 100 milhões de reais emprestados da Caixa Econômica para realizar os trabalhos a partir do próximo ano. Se a Gleba Palhano demorou uns 20 anos para se implantar, essa nova Palhano poderá se implantar em 10, 12 anos num prazo bem menor. Se para a nova Palhano a Prefeitura promete conforto e planejamento, não dá para dizer o mesmo de outros bairros que sofrem com a falta do mínimo esperado. E nem é preciso ir longe. Na mesma zona sul da cidade, a realidade de muitas famílias é outra. Quem vive no conjunto União da Vitória 6 já se acostumou com as dificuldades. Falta asfalto na rua, um mínimo de limpeza. O esgoto corre a céu aberto. A dona Doroteia mora no bairro há mais de 20 anos e conta que sempre foi assim. Quando vem talão de água, assim, por exemplo, vem ele marcando ali para nós pagar a rede de esgoto e nunca nós tivemos rede. É a água que cai dentro da fossa ou para as ruas para estourar os vizinhos? É muito difícil. É difícil, é muito difícil. A gente vê as crianças brincando, tudo pisando para as lamas, as coisas mais horrorosas. Os moradores se sentem esquecidos, abandonados pelos representantes, que segundo eles, só aparecem na época de eleição. Não vem um vereador para ver nada disso aqui, só vem na época da eleição. Por que é só na época da eleição que tem gente morando aqui? Antes da eleição não mora ninguém aqui não? Mora. Aqui nós pensamos que o prefeito ia fazer alguma coisa por nós. E essa sensação de impotência se torna ainda maior quando eles são informados da intenção da prefeitura envolvendo o novo bairro planejado. Para quem sofre tanto com a falta do básico, os planos do poder público são surpreendentes. Eu acho que eles deveriam ver o que cada bairro precisa antes de começar outro trabalho, né? Terminar o que precisa para depois começar, né? Um projeto novo, né? Não é justo fazer um negócio desse aí porque afinal de contas vê a Paliano. A Paliano é um tapete aqui lá. Por que que o nosso bairro aqui é abandonado? Sinto desmoralizado. É duro, né? É duro. De um lado tem o crescimento da cidade que é importante, que é essencial. É preciso pensar no desenvolvimento de Londrina. A Londrina do futuro até porque não tem mais para onde crescer. Se você pegar a Gléba Paliano não tem mais para onde construir prédio. Eles vão tentando, fazendo em novas áreas. E esse aqui é um novo bairro. Como o Guilherme falou, são 10 mil moradias. Se você colocar na média três pessoas por casa ou por apartamento são 30 mil pessoas. É maior que muitas cidades inclusive da nossa região. Então é uma nova Londrina que está sendo criada nessa nova Paliano. Tem que ser feito um investimento? Tem. Tem que ser planejado? Tem. Mas se há um interesse por parte das construtoras, por parte das loteadoras, eu penso que o investimento tinha que ser feito por parte delas. O município tinha que entrar e falar, o que cabe ao município fazer? É isso? É aquilo? A gente faz. Mas o município investir nisso, num empreendimento em que pessoas vão ganhar dinheiro, eu fico preocupado. Eu fico preocupado. E agora, nós não podemos deixar de olhar com muito carinho pelos atuais problemas da cidade. o escoamento de água de chuva, bairros como a União da Vitória. Nesse caso, por exemplo, a prefeitura diz o seguinte, que a União da Vitória 6 é uma ocupação que não foi regularizada pela Coab. Era um terreno onde as pessoas acabaram invadindo lá e virou um bairro. Só que a execução de infraestrutura naquele local depende de um processo de regularização. O município não pode investir dinheiro numa área em que não é dela, no entendimento da União. Agora, ao mesmo tempo, como é que vai fazer investimento lá na Nova Palhano, né? Você percebe o contrassenso? A Coab informou, então, que até o final da gestão atual do prefeito Marcelo Berinati, 13 ocupações serão urbanizadas. No entanto, essa da União 6 não vai ser atendida por ser mais recente que as outras e por não estar numa área de risco. Só que assistentes sociais fazem um trabalho com essas famílias para atendimentos futuros na Coab. Você percebe o tanto de problema, o tanto de demanda que tem que ser feita na cidade? Uma coisa não exclui a outra. Precisamos, sim, pensar no desenvolvimento, mas sem esquecer os problemas atuais que não são poucos, viu? Bem, diz 58, opina aí comigo, 99121-0893 no nosso WhatsApp e também pelo nosso canal no YouTube. tem que ser feita no nosso ópio.